Olá internautas e amigos da Xtreme RPG, eu sou JJ e trago pra vocês talvez o último episódio da Torre Mágica E é isso aí, os nossos jogadores tiveram um monte de confusões pra chegar nesse nono episódio E a gente está a um passo de chegar no final ou de começar uma nova história Aqui na Xtreme quem sim são jogadores E eu vou direto agora pro mapa onde os jogadores estão Se você quer saber o que aconteceu ou o que estava acontecendo, quem são jogadores dessa aventura Dá uma olhadinha na introdução, no episódio 00 Lá você vai conhecer todos os jogadores dessa grande saga E vai conhecer um pouco mais da Xtreme RPG Xtreme RPG, dê o seu like, dê o seu curtir E vamos à aventura de hoje Eu já vou direto pro mapa Vamos tirar essa musquinha Infelizmente a gente ainda não tem patrocínio Então é tudo aqui no manual Jogadores, estão na escuta? Eu estou com vocês no mapa aqui da aventura Deixa eu puxar aqui E pra explicar pra quem está vendo o vídeo Eu queria que um de vocês explicassem o que aconteceu No último episódio Pra vocês estarem nessa situação com alguns demônios diablos Pra quem não conhece esse avatar aqui Eu tirei do Final Fantasy 7 Ah, um dos melhores exemplos que eu já joguei Né Um personagem PDM Diablo Alguém pode contar como é que vocês vieram parar aqui Pessoal, rapidinho pro pessoal que está vendo a aventura Vai lá, Gabriel Eu? Ah, então Nem imagino A gente desceu aí porque um Um dragão falou Desce lá e pega uns itens Aí a gente desceu Aí a gente só está se fudendo É isso Ai que maldade Aí apareceu um demônio A gente nem sabe porquê O dragão negro O dragão negro Ele tentou sacanear a gente Fazendo Tentou não Sacaneou Vamos lá, né É, ele tentou sacanear Não, ele tentou sacanear a gente Fazendo a gente acreditar Que ele ia honrar a palavra dele Pode que mal, maldito Que ele ia honrar a palavra dele Que ia deixar a gente vivo E ainda dar um desejo Se a gente fizesse o que ele estava mandando Que a gente pegasse um item Que é um livro e uma espada doida lá Que estão aí no fundo dessa Desse calabouço aí Que a gente ainda não chegou No local Onde a gente ainda tem que pegar esse negócio Isso aí se ele mora E a gente Mano, ele se fudeu e fugiu Aí a partir daí É, aí a partir daí Tá todo mundo A dangle inteira Quero matar a gente O cara que tá protegendo a dangle Que era o Beholder Queria matar a gente O guardião da torre Que era o Warren de Ferro Que era o NS-15 Ele tentou matar a gente Aí caiu de cabeça E recuperou a memória Agora tá lembrado Até o chão quis matar a gente Com um monte de armadilha Aí o... Agora a gente tá enfrentando Os servos Do Lorde E da Lady Demoníacos lá Que Saiu na... Deu na porrada Na gente aí É Seduziu o Gutt Seduziu o Vermitrax A... A... A Sucubular E fugiu E agora a gente tá Se escondendo dos demônios Né Só que não deu muito certo Porque parece que o demônio Achava a gente Aí deu ruim E... E... Pô José Adorei a explicação Resumiu tudo E no off game Perto já do fim do seu descanso Que aí foi quando ele sentiu a presença Ali perto já Ele decidiu Castar círculo mágico Com slots temporários De bruxo Barra feiticeiro Que dá pra gerar lá Né Com bugzinho Slots Mas eles são temporários Com a coleção da Wizards E aí Você consegue slot a mais Então, né Entendi Isso Isso aí É um bug que Feiticeiro consegue fazer Não, entendi Slots a mais Eu já tive isso em uma outra mesa Já Acho que Quer dizer Nível 9 E aí Eu Né Aproveitando ali o finzinho do descanso Castei círculo mágico Pra proteger a gente Durante a próxima hora Ou Talvez não Não sei se vai proteger mesmo E O outro slot Pros animais Pra invocar animais E aí Se quiser que eu ponha Círculo mágico aí Como sempre Cola aí Pro pessoal Para eu ler E pros outros mestres também Lembrando que a gente tem Dois mestres especiais Na mesa de hoje Perfeito E você fez uma outra Magia Clarividência Né, Gabriel? Isso Tinha sido anteriormente A Magia Clarividência Porque Graças a magia Você conseguiu Visualizar Explica rapidinho Pro pessoal entender As criaturas Que estavam Na sala E os portais Isso É Porque o Aquamanos Ele tem essa magia Clarividência Que você pode Colocar Uma orbe De visão Que você conhece Né, que você já viu Ou que você Tem certeza Tipo, mesmo que eu não Tinha ido naquela sala Os dois A Imperatriz E o Imperator Entrou aí Eu sabia que eu Era uma porta E eu poderia colocar A orbe Atrás da porta Foi o que eu fiz E aí eu vi Que tinha portal Que tinha demônio Né, usando é claro Slotes de bruxo Pra eu poder Tê-los novamente Slotes de bruxar Amor Perfeito E eu vou passar Agora a vez Pra quem Tá na ordem Aqui Vermitrax O que você fez No off game Explicar pra nós Tuas ações Aí O Vermitrax Ele se encontrou Pra entrar em contato Com a patrona dele Que é a lâmina A lâmina maldita Chamada Meia Noite Ela é a espada Da Rainha dos Corvos E foi até A lâmina da Noite Pra buscar Ô Vermitrax Me diz uma coisa A espada Da Rainha dos Corvos Correto? Isso O símbolo dela É um símbolo De um corvo Certo? É um corvo Sim E qual deus Que é? É a Rainha dos Corvos A Rainha dos Corvos Não, perfeito Eu vou mandar um monte de gente Procurar o teu personagem Mas tudo bem Uma outra aventura Que muito jogador Perguntou Foram até em fórum Descobrir Que a Rainha dos Corvos Tinha você Pra explicar Ah, sim A Rainha dos Corvos Ela é Ela é uma Uma deusa? Não, não Eu sei Eu pesquisei Eu queria que você Depois publicasse Nosso grupo Quem é a Rainha dos Corvos Lá pra ajudar Os jogadores Da outra aventura Desculpa Continua a tua explicação Só pra não perder O ganho Então Ele foi Até a Rainha dos Corvos Até a Lá na minha noite Foi buscar poder E ele foi o par Ele foi o par Na verdade Pois é Aí ele Aí ele obteve O poder de nível 6 Que ele não tinha conseguido O par ainda É E conseguiu obter Também As magias Novas dele E foi Perguntar Lá pra ela Se Tava tudo certo Tava precisando Mais alguma coisa E aí ele recebeu Ele recebeu O Phobos Que é o Cão de Sombras E Oi Tem 3 Tem 3 bichinhos Agora Agora é o Amaguki Que é o Servo Invisível Do anel dele Tem o Citri Que é o Familiar dele Do Pacto da Corrente E tem o Phobos Que é um Não é bem um bicho Ele é mais uma magia Ele é só uma presença Que é meio que um espião No off game você só analisou isso Então né Só E também Eu também Identifiquei Analisei Um objeto que ele achou Que é o Coral da Tempestade Que ele ganhou No meio da aventura E ele É Que ele achou no meio da aventura E parece que ele consegue Convocar a tempestade Com a Usando esse objeto aí Mas tem carga Gasta Então Não é o tipo de coisa Que ele vai usar Com o interface Perfeito Obrigado Eu vou passar então Para o Mistolin Mistolin O que que tu fez No off game Que é um trabalho Que a gente faz no facebook Para desenvolver a história Da sequência Para os jogadores Interagirem aí O que que tu fez No off game Mistolin O Mistolin Ele chamou O Bert E Ficou treinando Com ele Várias manobras Que ele relembrava Do seu manual De batalha Que Mecanicamente É porque o Mistolin Pegou nível 7 Ele tem diretador Novas manobras Aí ele ficou treinando Com o Goetz E Além disso O Mistolin Ele Depois de matar O Bihote Dar o corpo final Ele pediu Para o Venetrax O Veneno Que ele tinha usado Na espada Disse que Colocar em seu machado Já que agora Ele confiava Em o Veneno No machado Fora isso O Mistolin Ficou observando Enquanto o Goetz Ensinava o Veneno E Trax A usar o escudo Porque ele também Tinha interesse Em aprimorar Sua defesa Com o escudo E Ele também Repartiu Sua Sua ração De viagem Entre o Goetz E o Veneno E Trax Pois ele Prefiei que os dois Tivessem sadios Para ajudar Na batalha E não ser Um pelo Na hora Perfeito Obrigado Mistolin E agora Vamos para o Goetz Nosso diabinho No meio Dos anjos Vai lá Goetz O Goetz Fez isso Que o Mistolin Falou Ajudou ele Com o treinamento E ensinou O Vermetrax Usar o escudo E ele ficou Se perguntando Com ele mesmo Para que os Demônios Queriam saber Sobre a daga negra Que ele Possuía Joga um teste De vontade Vamos começar A aventura Goetz De novo Que é isso E é isso Teste de vontade Goetz De novo De sério Boa sorte Só pra Nossa Eu achei que A nossa mesa Falava Para você Jogar essa merda Fora Eu to nem com a daga Eu to nem com a daga Que tal A magia Do Aquimenos O Círculo Mágico Ela vai ocupar Esse espaço Ah Tá aí Tá A gente tá medindo Enquadrado Né Boa tarde Né Beleza Goetz Vou anotar aqui Arquimenos Voltando pra aventura O Goetz Tem que fazer Um teste Vontade Porque ele foi Ele teve um exorcismo Feito No episódio Ah Episódio 13 14 Né Na aventura Escalada a guerra Na resgate De Ravenward Só que Não foi feito Não foi feito Adequadamente Em várias situações E o Goetz Goetz Você sente O que é você No controle Só que você sente E tem lembranças Daquele exorcismo Que foi feito No teu personagem E você sente A aura negativa Até quando a criatura Beijou o teu personagem Na boca Lá E você foi hipnotizado Pela imperatriz Do seu clubus Né No episódio passado Quando você entrou Você sentia prazer De atacar os outros Mesmo sabendo Que era errado É isso Que o teu personagem E qual a tua tendência Guts Que eu me esqueci De analisar Hoje Não tive tempo Que a Caótica Neutro Então Tá E qual que é pior Que o óptico Neutro Tem uma sequência Não tem Se você não passar No próximo teste Tu vai ser um caótico Evil E vai interpretar De acordo com isso Entendeu Beleza Você é um ótimo jogador Pra esse tipo de coisa Então seguindo Pro mapa Onde que eu tô Com o Arquimenos Explica pra nós A magia de novo Pra quem tá vendo Eu também entender Eu castei Eu vou castar De novo Não precisa Já tá Já tá ali Mas assim Eu quero entender O seguinte Pra todos os jogadores Tá valendo isso Tá acabando A tua magia O Arquimenos Eu já te passei No off game Que você conseguiu Modelar Um tempo Um timing Porque os demônios Pra quem tá vendo O vídeo Tem esses portais azuis Que são Eles entram e saem Anticamente tinha Duas portas ali Só que como Esses jogadores Desapareceram Por quase oito horas E depois joguei Três dados E vi que as habilidades Dos demônios Não poderiam encontrar A magia que ele fez Qual o nome da magia O Arquimenos O Leomund Ah O Leomund Não Saia de casa sem ele O Arquimenos Você não tem que ter Um diamante De dez mil PO Pra fazer essa magia Meu Deus Deus É Luiz Que magia é essa Nem pra reviver A ressurreição De sétimo nível O que que é isso Acho que é outra magia Eu preciso de água bem Tenta só Água bem Não sai de casa sem essa Jogadores Diz que o Leomund Salvou muitas aventuras Ah não Pra Leomund É uma pérola E eu já tenho essa pérola Porque eu comprei Lá na cidade O Vemaria Resumindo O Arquimenos Conseguiu fazer um time Em que algumas situações Os demônios saem É um D4 Que você tem que jogar Né Arquimenos Pode jogar pra nós Esse um D4 Pra que Não conheci ele não Ele tá lá Eu coloquei agora pouco Pode falar Pra cá Ô Jota Jota Só ia querer explicar O meu off Pra galera Não ficar meio perdida Ah eu não falei O teu Desculpa Perdão Perdão Deixa eu colocar lá Não Só É mais também Pra Pra galera Não ficar mais Muito perdida Porque o Aracaf Teve umas viagens Aí né Que ele chegou No nível 8 E Ele acabou encontrando Sua patrona E tudo mais E coisa do background dele Ele acabou Se encontrando Com uma das antigas Conhecidas dele De infância Que ele Não se recorda Né Que é uma Uma pixie né Que é tipo Uma fadinha Mas Pode falar Ele caiu Quem caiu Você era a Kafka No final Era uma fadinha É uma fada Que é a tua Ah tá Então Deusa Patrona Patrona Isso E No caso Acabei recebendo Essa pixie aí Que A pixie Ela não é de combate Né As pixie Elas São bem tímidas Ficam invisíveis O tempo inteiro E Costumam fugir Na maioria das vezes De combates Né Cara Eu não sei Se você mandou pra mim Eu já coloquei no mapa Essa pixie Já fiz o avatar Eu fiz a ficha dela Eu fiz a ficha dela E mandei O PNJ Dela Já PNG Né No caso Da imagem dela Vou dar uma olhadinha Já o pula Aracafi Uma coisa eu tenho pra te dizer Nesse tempo Você fez um transe Com o teu personagem Correto Isso No meio do transe O teu personagem Que é a tua deusa Né Como bruxo Né Isso Isso mesmo E Qual é Qual é O universo O plano Da tua deusa É O plano Na verdade É o plano Das fadas Por exemplo Se você for pegar O Vermitrax Ele é a rainha Das sombras A rainha dos corvos A rainha das sombras E ela é do plano Das sombras Que é um eco Do plano material E o plano das fadas Também é um eco Desse plano Terreno Que a gente Tá acostumado A viver Mas quando a gente Fala fada Muitas pessoas Pensam que são Coisas boazinhas Bonitinhas Não há esse pensamento Que a gente tem que ter Para explicar Para o público Isso Isso No meu caso É porque É da corte do verão Né Mas O plano das fadas Tem de tudo Né Da onde vem As bruxas Onde fica Goblin Fica um monte De tranqueira Lá Né Jogue um insight Aracaf Insight Beleza Lá vai os testezinhos Já Mandei Deu 20 Aracaf Na hora que você Estava saindo Do transe O teu personagem Recebe Um choque mental E nesse choque mental A tua fada Avisa você Perigo Ele está vindo Ponto Beleza Você volta Para cá Outra observação Que não sei se você leu No off game No meio de toda Confusão Com esse teu 20 Você viu Todo mundo descansando Só que Quando você As vezes Olhou para o Guts Que nem outra Pessoa comentou Você viu Uma sombra Estranha nele E Teoricamente Pelo conceito De bruxo E tudo mais Essa energia Você sente Que não é Desse plano Mas quando Você e os outros Personais Não Quando você e os outros Personais Tentaram investigar Perceberam que ele Agia Normalmente Em todo Esse comportamento Então Não identificaram Se o corpo Ou o que Que era Aí ninguém fez Nenhuma ação No off game Então não posso Dar sequência Beleza? Mais alguma observação Aracaf? Não Só isso mesmo Para a galera Não ficar muito perdida Já falamos Muita coisa Voltando A parte Do arquimenos A minha pergunta Círculo mágico Meu Deus do céu Do círculo mágico É o seguinte Arquimenos Você jogou o dado Deu um round De um turno Né Antes de Você vão ter um turno Antes dos demônios Voltarem para a sala E eu quero entender Mas isso daqui Eu castei antes Círculo mágico Duro pra caralho Eu vou castar Enquanto o leão Está inteiro ainda Leão está inteiro Eu puro Círculo mágico No chão Eu abro Cinco minutos Faltando Isso que eu ia entender Você quer jogar O círculo mágico Enquanto as criaturas Estão ali Calma aí Acho que ele não Está te dando Leomundi está aqui Ainda Protegir a gente Tá Eu vou pegar O círculo mágico E puro Jogar ele também Enquanto tiver Faltando cinco minutos Para o leomundi acabar O leomundi está acabando Eu estou sentindo Que a magia vai acabar Porque eu devo sentir Minha magia Sim Aí eu sinto Que ela está acabando Cinco minutinhos Eu caço o círculo mágico Quando eu caçar o círculo mágico Vai acontecer um monte de coisa E o Gudes não pode Ficar enfeitizado Dentro do círculo mágico Ele não pode ser Encapetado dentro dele Mas o Gudes não está Enfeitiado Ele não pode ser Encapetado Ele não pode estar Possuído Ele não pode ser Encapetado E qualquer coisa Que seja de outro plano Ou seja Do plano do demônio Não pode estar aqui dentro Vai sair dele Como é que você Como é que é o vínculo Do teu demônio Com o nome de Jesus Como é que é o vínculo do patrono Com você Me explique Para quem está entendendo Para te explicar O que está acontecendo Não é o vínculo do patrono Eu vou fazer um círculo Já assistiu o Supernatural O cara faz um pentagrama E pende o capeta Dentro do bagulho Entendi Eu vou fazer O cara Em vez de prender o capeta Eu vou defender a gente De dentro para fora Capeta não pode entrar aqui dentro Nem capeta Nem elemental Nem infernal Não pode Então os bichos Do Vermitrax Não podem entrar aí também Vão ficar para fora Já falei para ele Que vai ficar para fora Estou nem aí E daí eu pergunto Para você E como é que o Gudes Vai conseguir entrar Ele não vai conseguir entrar Não Ele já vai estar dentro Aí Se eu castrar E ele for um Demônio Ele sai Só se ele for um demônio Se ele for um humanoide Enfeitiçado O feitiço não funciona Dentro do negócio Não O feitiço não funciona Mas ele entra Pelo menos não Então Aqui dentro Ele não pode ser enfeitiçado Por esse feitiço Que está nele Não Ele não está enfeitiçado Essa pergunta Respondida Alvos dentro Lembro não pode ser Encantados Assustados Ou possuídos Nem possuídos Nem assustados Ele não é possuído Aqui dentro A gente não sofre Também não Aí qual é a coisa O desenho da coisa Deixa eu fazer aqui o desenho Tranquilo Porque esse capeta Ele está muito em cima de nós O círculo Ele vai pegar Daqui da minha posição Ele vai pegar Aqui E ainda vai pegar Um pouquinho Aqui do lado De fora da sala Beleza Né Ou seja Esse capiroto aqui Ele vai ser esmagado Na parede E aí eu não sei O que vai acontecer com ele Porque ele não pode Passar no círculo Ele vai para Espremido Lembrando Que eu tinha pedido Um round Porque eles estão Entrando e saindo Como eu falei Lá na aventura Você quer lançar A bola Enquanto tem As criaturas aqui dentro Então Isso Não Mas mesmo se ela estiver dentro Ela vai ser expulsa de dentro Tudo bem Eu vou refazer Minha pergunta Você quer lançar a bola Enquanto tem Criaturas aqui dentro Ou quando não tem Quando eles saem no turno Que não tem ninguém na sala É isso que eu quero É isso que eu quero Tirar a dúvida Pode ser com ele Sem Sem ele estar na sala Perfeito Então Só vamos dar sequência Esses dois portais Isso Esses dois portais Estão bloqueados O círculo mágico Não vai deixar nada Sai de dentro deles Porque quando sair Vai bater Vai bater no círculo Entendi Lembrando Você vai usar A rodada Que tem o turno extra Em que as criaturas Estão entrando E saindo Eles entram Para um portal Para explicar para vocês E depois Eles atravessam o portal Dá um turno Dois Aparece os quatro Demônios aqui Que são quatro Depois Eles ficam circulando E entram no portal De novo Então nesse momento Você joga esse círculo É isso É isso Eu vou jogar Dentro da Leomund Entendeu Ah você vai alterar Da Leomund Então Perfeito A Leomund Está em outro plano Correto Não não A Leomund Está nesse Ok Calma aí Luiz Como é que eu explico Gente Ó vamos lá Eu não entendi O teu círculo Cabrião Isso Ele é maior Um pouco né É Ele vai tomar Mais até E uma criatura Pode ultrapassar Entrar nele né Isso De todos os tipos Que eu escolhi E aí Os tipos que eu vou escolher Todos Nenhum tipo daqueles ali Eu quero dentro do círculo Mesmo que seja celestial Não quero também não Você não quer nenhum tipo Perfeito E aí é só E aí é só Para bloquear Esses dois portais Esses dois portais Vão ficar bloqueados Pelo círculo mágico Perfeito Então Sequência aventura Eu vou invocar com Porque eu estou na Leomund Com a ação O outro slot Que eu tinha planejado também O outro slot Vai ser o invocar animais Porque o círculo mágico Não toma minha concentração Invocou ele Ele fica Não depende da minha concentração Os animais dependem E aí eu vou invocar eles Depois do círculo E aí acaba Leomund Perfeito Então o que eu quero Para Todo jogador Joga iniciativa Para a gente organizar A situação O Gabriel já fez A ação dele O Leomund Já acaba Ótima situação Gabriel Anote aí Um D500 XP Ótima magia Uma situação mesmo E Joga iniciativa E podem Ordenar as suas ações De acordo com isso Então off game Todo mundo já é experiente Aí Mistolin É você Mistolin Mistolin é você Mistolin é você O arquimeno Faz a magia Vocês percebem Que os diabos Não conseguem entrar Eu acho que o arquimeno Explicou para você Eu falei Eu falei Off game Na mente Deles Essa O 5 dessa magia Cobre Esses baús Aí Que não chegou A lá Então eles Estão A partir do meu ponto Eles estão Cobrindo esses dois quadrados Certinho Aqui nesse limite E mais aqui fora Lá fora ainda não está pegando Mas quando abrir Lá fora vai estar Um pedaço dele Lá Nesse caso O baú está livre Então eu me aproximo E começar a ver os baús Cara O baú de baixo Qual o movimento? Eu não vou ficar No centro do meu círculo Movimento do teu personagem Aí Faz o teste de armadilha E mistolin Teste de armadilha? É Tem na tua ficha Lá De ladino Ah tá Desarmar Armadilha Não É isso aí Não Acho que é É Tá como Deixa eu puxar ali Ferramenta de ladrão Isso é ferramenta de ladrão Aham Eu tô só falando Seu ladrão Tem que desarmar Uma armadilha como? É de cabra Claro É quando tiver Sério Tá bom Não Mas choca Choca o teste Só pra gente ter Uma base Mas não vai ter base Nenhuma Não dá Bônus de destreza Isso Mistolin Quando você tenta abrir Você vê que não consegue abrir E quebra o O cadeado Uma trinca Trinca né Trincou Fiquei Pronto Claro Com força Então agora Com força Pega o 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 Ok Quando você Abre o Baú Você não Encontra Deixa eu olhar aqui Faz eu investigar Você primeiro encontra muitas roupas de mulher Só encontra roupa de mulher e encontra um brinquinho Bem pequenininho Aqui menos a feitação Guts Peraí Peraí Põe minhas cobras aí Caralho Oito cobras Põe tudo num canto De repente a sala tá todo mundo sendo esmagado por cobras Tá essa porra de cobra Você Guts Opa Tem algum outro barril por aqui JPJ Não Sala Então O Guts só se posiciona aqui Bem no meio da sala de frente pro portal Já com as armas em mão Perfeito Guts Vem me trax Qual que é o portão? Oi Qual que é o portão? São esses dois aí Cid azul Isso Só Só lembrando Acho que eles não vão me atacar agora Mas se eu for levar algum ataque Eu entro em fúria Perfeito Guts Certo O Vem me trax vai se concentrar Pra tentar enxergar Pelos olhos do Cid Onde é que ele foi Onde é que ele tá O Arquimenos Só me confirma A magia Ela destrói o Cidric? Não Ele não entra mais Então Se ele Ele não tava dentro Quando eu castei Porque o Vermitrax falou Que eu ia deixar ele dentro Então ele não vai conseguir entrar Simplesmente isso Ele tá do lado de fora Mas lembra que eu comentei Que o Vermitrax Não me falou nada Então A criatura estaria dentro Da esfera? Não tem problema Não tem problema Não tem problema Eu posso dispensar O Cidric com uma ação E convocar ele Até 3 metros de mim Com outra ação Então eu quero convocar ele aqui E ver me dizer O que ele tá vendo Perfeito Deixou Essa porta aqui Não dava na outra sala Principal, gente Foi por essa Ele é feitura Ah, eu vou fazer Uma pergunta Pra você Vermitrax Ele vê escuridão Tô lendo aqui Sim, ele tem visão diabólica É igual a minha Chega na escuridão Completa Mágica Cósmica Pica das galáxias Então eu vou fazer Uma pergunta pra você Vermitrax O filme Ele tá no mesmo plano Que você? Sim Você pode conjurar Ele em outro plano? Não Só se eu tiver No mesmo plano dele Então quando você Tenta conjurar Você entende que Ele não Eu consegui explicar Pra você Vermitrax Não Mas eu imagino Que Esse é um jogador Do expediente Eu imagino Que não tem Nada nesse plano Atrás da Bingo Da parede Bom Ele aparece Até 3 metros No primeiro lugar vazio Que ele tiver Até 3 metros Tem algum lugar vazio dele? Que ele possa aparecer? Não Não nesse plano Nossa Nós não estamos Deu muito Você entendeu Vermitrax? Eu não expliquei nada Você deduziu sozinho Mas A nossa Quer dizer que Essa sala inteira Tá em outro plano Se a tua magia diz Que a tua magia diz Que eu estou lendo Do Vermitrix Do teu espichinho Aí é Não apareceria Não se materializa Não se materializa Então eu estou certo Tá certinho Tá certo Se ele pudesse Fez outro plano Eu poderia mostrar A tua visão Beleza Qual a tua conclusão Você explica isso Para o teu jogar Para os teus colegas Sim Eu vou falar Para a galera Olha só Pessoal Tentei chamar o Citer E parece que Fora dessa sala aqui Tá Bom Antes Eu vou terminar Continuar meu teste Eu posso Convocar o Citer aqui Ou é o mesmo esquema Fora do círculo Sim Onde é que você quer colocar ele? Aqui Fora da sala Não Não consegue Então é isso mesmo Então a sala Toda essa sala aqui Foi removida do plano Tá em outro lugar Tá em outro plano Vermitrax Vão me perguntar Você não gasta Nenhuma magia Para convocar o Citer Não É Talvez Não É a habilidade De Como é o nome? Do teu Pruxo Familiar Familiar Não, não É só para avisar O pessoal da internet Já me perguntaram Umas duas vezes De outros personagens Beleza Aracaf Talvez Eu consegui ver Que o Mistolim É chamando de roupa lá Sim Ele está reclamando Né Mistolim Qual que Qual que é o naipe Dessas roupas Assim A roupa de camponês Normal Assim Como vocês viram A imperatriz E vocês lutaram Com a imperatriz Imagine que são roupas Exóticas Sensuais Né E caberiam muito bem Naquelas sucumbos lá No aracafi Não cabe Não Acho que Acabaria No aracafi Filtental Filtental não No aracafi Não cabe não Não No corpo É feminino Né Sério Que tu vai usar roupa Da mulher Tá Vai que eu tenho bom gosto Vê que eu tenho bom gosto Fala Opa Parça Entendeu Tá Eu vou pegar Eu vou pegar umas roupas delas Colocar na mochila Vai Ok Eu vou voltar de novo Mistolim Mistolim Outro baú Jato Qual outro baú Não é um baú Mistolim Isso aí é um túmulo É um túmulo É É um baú Não é um túmulo Eu falei na última aventura Que era um caixão De pedra Olha Se tinha um morto vivo Dentro Ele já se arrebentou Porque o círculo Arrebentou Ele pra conta a parede Pode adiantar O círculo mágico Vai estourar Quando você Tenta ver O caixão Ele tem um formado Do caixão Mas você vê Que ele é todo acimentado Ele não tem tampa Você analisa ele por baixo Você tem perícia de rocha Você percebe Que ele tem o formado Do caixão Parece um caixão Mas ele foi Esculpido numa rocha Você lê elfico Ou mistolim Você lê elfico Ou mistolim Aracaf Chega aracaf Fiz essa porra aqui Tem umas coisas Escrito em elfico Tá escrito em elfico Tá escrito em elfico Algumas letras em cima Demônios Demônios Alguma coisa do gênero Aracaf Se aproxima O que que tá escrito Em elfico Infernius Inferna Ah, infernius Isso Na outra No outro túmulo Também Mesma coisa Céu Provavelmente Deve ser O túmulo De um celestial Lembrando que É o estilo De um túmulo Todo acimentado Ele não tem tampa Nada Pode ser que Aqui tinha Algumas estátuas Ou Alguma coisa Selada aqui Aqui tá escrito Infernius E do outro lado Algo a ver Com celestiais Não parece Que dá pra abrir isso Gente Eu vou passar Pro outro turno Você Arquimenos Arquimenos Aqui não tinha Uma passagem Pra lá Tinha Mas foi fechada Tinha né Quer tentar abrir Tá na mão Você bata ali Você cutuca Só que Não abre Quer fazer Eu investigar Passagem secreta É uma passagem Secreta agora? Não Não sei Mas foi acionada Antes como né Uhum A gente vai ter uma passagem Secreta Ah Uma passagem Secreta Então Eu vou falar pro Arax Como é que ele abriu isso aí Perguntar Como é que você abriu Arax Você abriu aqui Parecia ser uma passagem secreta Onde Aquela Sucubos iria fugir Eu me aproximo E abro de volta Dá de boa Ou não Faz um Vai gastar atuação Faz um Investigar aí Quando você rola Eu pergunto Arquimenos Você sente Quando alguma coisa Tenta bater na tua barreira? Não Talvez ela soe um barulho Seria interessante isso Você não sente nada Tipo Você vai fazer um barulho? Não, não Estou perguntando Beleza Eu sinto não Deu oito aqui Investigação oito Nada Não acho que não Arakaaf e Guts Parece que eu esqueci Tua vez Não achou nada Arakaaf Nenhuma passagem secreta Ali O Guts Não faz nada Ele só fica Esperando aí Paradão O Fermitrax Explica pra eles Por que que eles não acharam Passagem secreta Pra ganhar XP Ai Tu não pode usar magia Dentro do filme Ah não pode usar magia Olha lá Fermitrax Tua vez Tua XP Estou brincando Estou brincando Estou brincando Mas foi o Mithrax Saiu Está aí o Mithrax Opa Estou assim Estou falando igual maluco Estou com o negócio multado Pois é Eu acho Eu acho Eu acho Que vocês não conseguiram achar Passagem secreta Porque a sala Não está mais no plano Como assim Essa sala aqui Não está mais no mesmo plano E como isso Eu entendi É como se não Estivesse no nada Eu acho Que ele foi banido Sei lá Eu olho assim Os Pok-Menos Com aquela cara De um travado O Pok-Menos Senta no chão Vou esperar Que vocês se baniram Pois é Quanto tempo Você acha Que vai demorar Não sei Não faço ideia Só rolando dado Aí ele pega Um dado do bolso E rola Não é Eu joga Um D6 no chão Eu vou Vou fazer um arcanismo Aí pra ver Se eu já ouvi Alguma magia Do isso Como é que é 23 Ô louco aí Então Você quer saber o que Uma ideia De que tipo de magia Se é algum tipo de magia Porque assim Se for magia banimento Eu sei que é numa pessoa só Que tipo de magia Gente Eu vou lembrar vocês Uma coisa Onde é que vocês estão Na tua imagem A tua imagem funciona Em que plano Desde o começo Já falei Na primeira aventura Eu não faço ideia Em outro plano Então Ah sim Vocês estão no subsolo Da tua imagem Então Nela Todos os corredores Ou andares Alguma situação Vocês não estão sempre No mesmo plano Né Mas assim Ela Você sente que não é magia Tipo banimento Vamos dizer Será que você tirou 23 Né Uhum Tá Depois que eu vi Que a galera Ficou parada Sentada Estamos indo para o terceiro turno Estou contando Quase turno Galera Olha só Eu vou dissipar o citre Dispensar o citre E vou tentar convocar ele Na próxima rodada Aqui Dentro do túmulo Para ver o que tem aqui dentro Já te adianto Para a gente agilizar É cimento É sólido Sim senhor Maciço Maciço Ótimo Segundo Parecia ser um pedestal mesmo Aquimenos Parece que Durante a nossa viagem Que a gente estava correndo Por esses Corredores A gente as vezes Não ficava nesse plano Constantemente Acredito que aqui Aconteceu Algo do gênero E não uma magia específica Beleza Quem não fez nenhuma ação Foi o Aquimenos Mistolim e Gant Vocês vão fazer alguma ação Para eu dar a sequência A narrativa O Aquimenos Vai guardar a ação dele Para Perception Eu não sei como é A A Translucidade Desse portal Eu não sei se é visível O outro lado dele Ou se de repente Suge lá Aparece aqui Calma lá Calma lá Você fez uma pergunta interessante Você fala dos portais azuis Que estão nos dois lados Isso Eu tenho uma pergunta Que eu estou lendo Mas eles desaparecem No centro do círculo? Então seria interessante Porque não O círculo só vai impedir O que vem de lá Entrar aqui É Se eles querem se teletransportar Eles tem que fazer Um teste de carisma Se eu não me engano Eu estou lendo isso agora Estou começando a ler aqui Mas tudo bem Ela tem que ser bem sucedida Num teste de carisma Se ela quisesse teletransportar Para dentro Entendi Vai ser feito outra coisa Só me diz uma coisa Arquimeno Você foi olhar o portal É isso? Não Ele está tentando Perception Vai ser para ouvir Alguma coisa A posição que ele está Ele observa É translúcido ou não? O portal é translúcido Entre aspas Você vê O outro lado Tipo parede Só que você consegue ver Escuridão no portal Faz um teste de arcanismo Aí Arquimeno Eu vou dizer que o teu personagem Está na frente de um dos portais Qual dos portais ele vai estar? E faz teste de arcanismo Para poder tentar ajudar vocês A questão é Como esse círculo mágico Está sendo limitado Pelo plano Que a gente está Podem sim Mestre Mestre Tony Fez uma pergunta Pelo Face Pode repetir Como Como o círculo mágico Está sendo limitado Pela nossa atual dimensão Esses portais Estão do lado de fora O teu círculo mágico Funciona só dentro da sala Porque ela está Num plano X Isso Então É o portais Estão dentro da sala Porque se os portais Estiverem no limite No limite do círculo Não Se eles estiverem no limite do círculo Estão dentro do círculo As criaturas não conseguem passar Sem tentativa mágica Literalmente Sim Mesmo que elas tentem Atravessar o portal Porque É como se a barreira Estivesse depois do portal E não Não A tua barreira vai funcionar Dentro da sala só Que menos Não fora do círculo Não Acho que você não entenda O que eu quis dizer Não é como funciona fora O portal tem duas pontas Ele tem a ponta de entrada E a ponta de saída Sim É como se fosse um túnel Você fechou a saída É isso É isso E a entrada Não O bicho pode entrar Só que como o túnel É muito estreito A entrada dessa saída coincida Eu não analisei Mas Isso Tem lógica Tem lógica Tem lógica Ele não pode atravessar Ele pode entrar Isso Exatamente Ele entra no portal Mas não consegue chegar Do outro lado Por causa que o círculo Está bloqueando Isso aí Está na minha vez? É Estou vendo isso Vem Trax Estou esperando vocês Desolverem o que ele fazia Não Eu vou Tipo Sabe aquela Aquela olhadinha curiosa Vou só dar uma pan Dê uma olhadinha Nesse portal aí Rapidinho Foi assim que eu entrei Nessa torre Fazer uma caninha Que não custa nada Então faz aí Você Tirar 20 Eu posso falar mais Mas 18 Posso falar menos Com 18 Arca menos 19 Vocês percebem Que é um portal De planos O Arca menos Mistolim nunca Entrou no portal Não É um portal De plano Gente Vocês entendem Que entrando Vocês vão Ser teletransportados Para outro lugar Tá Dê uma olhadinha Para ver Você vai colocar Tua cabeça Tua mão Eu vou olhar Se eu quero olhar Eu tenho que botar a cabeça Faz um teste De altitude Você sente que Vai colocar a cabeça A mão A cabeça Faz teste de altitude CD 20 Não Opa 15 15 O A 20 Não é 15 Desculpa É 15 Fortitude 15 É atletismo Né Eu vou jogar Uma rolagem Pode ser Somar tua força Força? É Somo Bônus da tua força É atletismo Vai lá Skill Atletismo Tem lá no teu Isso Skill É que você vai Quando você coloca a cabeça O teu corpo O portal Tipo Suga Então tem que ter um CD 15 Quando você não quer atravessar E quando você coloca Espontaneamente Aí você já vai Ela continua sugando Entendeu? Não pode ser a minha habilidade não? É Sim Atletismo É Porque senão eu falo acrobática É melhor do que atletismo É que acroblática É precisão Ficar em pé E atletismo é força Então alguma coisa É te puxando Vermitrax Entendeu? De usar a minha habilidade Você pode ir voluntariamente Ou você tem que passar no CD de 15 É Vamos lá Vamos embora Não é acrobática Perdão Joguei errado Assim O que você coloca a tua cabeça O que você consegue ouvir É tipo Como se colocasse a tua cara Dentro da água E começa a ouvir seio de barulho E no meio do barulho Você começa a ouvir gritos Tá ligado? Como se fosse um barulho de multidão gritando Não quero pai não Entendeu? É o fim do inferno Não, não quero pai não Tá Daí você volta a cabeça Não quis dar sequência ao resto O que mais? Não, não, não Não gostei lá Mistolim de antes Ele deve pegar o meu martelo de ferreiro E quebrar esses lindernos aí Tipo, só quebrar a tampa É, não é uma tampa O Vermitrax acabou de confirmar Que é de jolo maciço Mistolim Ele confirmou no geral É que eu não sei Eu vou falar também Mas já que eu vi isso Tipo, eu falo por vezes O Guts Vamos embora Vamos dar de baixo Daí ele sim Vamos fazer o outro E a Mônica vai embora Ah, o Guts Vamos sim Mas Eu acho melhor Você ir com cuidado E eu lhe seguro Caso Puxa Isso aí Eu estou igual com a cabeça O Guts segurar com os braços E com o pé na parede Nada É seguro Segurar o anão É seguro Ah, o Mistolim Mostra os monstros Trabalhados Perfeito Vocês começam a bater Então ali no Só vai fazer o que Então, Mistolim? Vai pular? Não entendi A cabeça Se eu segurar ele Coloca o nosso pé Na parede Não, não é esse Quem vai Quem vai Eu seguro Quem vai Quem vai Vai lá Eu tenho mais Mãos do Mistolim Eu tenho 14 Quem vai Eu tenho 16 Pois então Eu tenho 14 Vai acontecer Por isso Tem que ser mais Para segurar A cena é o Mistolim Segurando o Guts Que vai colocar a cabeça É isso? É isso Guts, jogue atletismo aí Só meu cabecinha Guts, eu xp, não era você? Queria xp Guts, jogue atletismo Vamos, vamos, vamos Agilizar isso aí Tchau, Guts Não, não tem vantagem, porra Eu tenho vantagem Que o Mistolim Tá me segurando Mistolim Jogue um atletismo CD10 Você vê que alguma coisa Puxa o Guts Balança Guts, quando você coloca a cabeça aí Você vê Barulho de gritaria De pessoas gritando Não são Barulho de pessoas Vamos dizer pessoas Vozes Gritando E a tua cabeça Entra num mergulhão E é como se fosse Colocar a tua cara Na água Essa é a intenção Que tem E você começa A tentar vislumar E você consegue Ver a areia E tipo um pilar Tipo pilares Romanos Altos E esse barulho De vozes E daí você vê Que você tá entrando E você volta No Mistolim Tipo quando ele me puxa Minha cabeça tá molhada Sei lá Não A ideia de molhada É a sensação Ah, só a sensação Então Eu descrevi O que eu Comecei a ver E perguntei Se é a mesma coisa Sim Eita Pronto Eu comecei sobre isso Não tô sabendo Como falar Palavras Mas o personagem Saberia Jogadores Eu vou dar o último round Depois vou dar a sequência Pra vocês terem Aí eu sou obrigado A seguir E aí Alguém vai falar Que a gente tá No inferno Ou não? Não A gente não tá Mas os portais Tão levando pra lá Pois é Eu não vou voluntariamente Entrando na casa Do capiroto Eu vou pedir auxílio Aos mestres Que tão aí Mestre Tony Mestre Marcos Só vou avisar Que o Aracaf Ele vai se encostar No muro aqui E preparar as rajadas dele Ô Mestre Tony Mestre Marcos Tá no meu turno Daí agora Tá Queria falar com vocês Podem falar Aberto Não tem problema Vocês dois tem Seus próprios Blocks Pra quem tá vendo a aventura O mestre Tony Interpreta Um PDM E o Mestre Marcos Interpreta Eu tô mutando você Qualquer coisa Dá um toque Pra desmutar Interpreta outro PDM E cada PDM Tem sua própria Personalidade Tem seu próprio motivo Pra vocês entenderem No final da história Vocês vão entender O que tá acontecendo E Vocês estão lá Naquela Outro mapa Naquela cena Vocês dois Né Ok E Eu mantei o texto Pra vocês Né E aquela pessoa Do texto Ele olha pra vocês E E grita Aaaaa Façam alguma coisa Meus generais Aí vocês dois Olham um pro outro E vocês estão vendo Vocês estão no mapa Né Vocês tem acesso A outro mapa Né E vocês Estão vendo os pilares Né Onde que tem Algumas coisas E no outro lado Tem aquela outra imagem Que vocês conseguem enxergar Pra quem não tá vendo É que eu não posso Passar o mapa Né Eu quero saber Se um de vocês Vai se habilitar A entrar No portal Você Você Mestre Mark Você Mestre Tony Então Pode fazer suas perguntas Vocês também são jogadores Né Não Não Meu personagem Ele tá Ele ainda tá Demorando pra entender O que que aconteceu O que que tá acontecendo Ali né Com Com toda a história E ele Acho que não Saberia muito bem O que fazer Agora nesse momento Não Perfeito Você Marcos Eu quero que você Interprete o personagem De vocês Né Que vocês estão lidando Aí Eu já passei As motivações O que vocês querem O que vocês não querem Eu mesmo tô curioso Pra saber Porque até eu como mestre Não sei o que cada jogador Vai fazer Fala Marcos É Não Não Desculpa Não Agora é a ação dele Só depois eu já volto Pra você Ah Beleza Desculpa É Ele está Sabendo de sangue Ele está Pedendo poder E Ele entra Dentro do portal Você consegue Passar Se ler A magia Do arquimenos Não Consegue não Você não Consegue Passar Pela magia Do arquimenos Então Tem uma pergunta A barreira Os portais Estão pra dentro Da barreira dele Ou pra fora O portal dele A sala Tá dentro Da sala A magia dele Não funciona Fora da sala É Não Eu só entendo Eu só quero saber Se o limite Da Aquilo que eu tô vendo Aqui O limite Tá pra trás Dos portais Então o portal Tá dentro Da magia dele É isso Como eu perguntei Por arquimenos O arquimenos Deixou claro É a intenção O portal Exatamente Porque eu sei disso O portal É um túnel O portal É um túnel Ele é um túnel De extremidade Início Onde o início E o final dele Coincidem Não Eu só pergunto Por causa Se a extensão Da magia Do arquimeno E o portal Que o portal Tiver dentro Qualquer criatura Pode fazer um teste É então Não passar o carisma E aparecer Então A inteligência Pra não fazer isso Tá Luiz Pra resolver A pergunta Agora se tiver fora Da área Da área Da magia Do arquimenos A hora Que a criatura Chegar ali Ou se ela tem Viagem planar Pra passar pra dentro Ou se ela tem Um teleporte Pra se teleportar Por dentro Senão ela não entra Não Respondendo a tua pergunta Mas Tony O portal Tá dentro Da magia Do arquimenos Então a criatura Pode fazer Não Aí você me quebra Luiz Porque não era a intenção Da arquimenos Aí você Como é que você vai fazer Uma magia Então você pode até Corrigir a tua magia Mas Você lançou a magia Dentro da sala Né arquimenos E a tua magia Só tem efeito Nesse plano Esse plano É o plano É a sala Correto Não é a questão Do plano Você não tá entendendo Não tem a ver com o plano Tem a ver com o portal Estar dentro Da magia Ou o portal Estar fora Da magia Não em outro plano Outro plano Que você foda A questão é aqui Aqui mesmo A saída do portal Tá dentro Tá dentro do circo Dentro do circo Ninguém pode entrar Naquele tipo ali Não Se tiver um portal Dentro do circo Claro Qualquer pessoa pode entrar Pode entrar Porque a gente passa Um teste de carisma Entendeu Cara Na descrição Diz que não Ele não pode entrar Ele não tá dizendo Que ele não pode Atravessar a película Ele não pode entrar Qualquer quadrado Nossa Essa dupla de magia Cruzando aqui Eu sabia que era Cruzou duas magias Doentes aqui A minha intenção Era que o portal Ficasse do fora Do círculo Que eu tracei Pra defender a gente Ah então Eu teria 16 de inteligência E na descrição Na magia Diz que ela não pode Entrar voluntariamente Mas se ela Tiver um portal Ou puder Fazer uma viagem Planeiras mágicas E quiser entrar Dentro do portal Ela pode sim Só tem que passar Por um teste De carisma Isso aí Se esse portal Tá dentro Da magia Qualquer criatura Que passa Um teste de carisma Pode entrar Sim Mas isso aí A gente já sabia Ele só precisa Forçar o teste de carisma Pra entrar Só que tá fora Só que o portal Tá fora da magia A intenção É que eu desenhasse O círculo Pra não pegar o portal Mas se você vai desenhar Não entendi Agora que você explicou Se você desenhou fora Então Você não vai conseguir Circular todo Toda Vai chegar ali Vai enxergar eles Mas não vai conseguir Entrar A não ser que tenha Mas o pental Vai circular aqui dentro Luizal Deixa eu fazer um desenho Portal não É Seria isso NERC menos Né Porque o NERC menos Daquela posição Ficaria um Opa Sai no desenho Aqui Ficou horrível O meu círculo É esse vermelho Aí Né Porque O que menos Quer evitar Que Seria isso Aqui Né Eu só acho Que seria Um pouco Metagame Medir certinho A defesa É Porque No caso Se eu puder Desenhar no chão Seria metagame Dentro do Refúgio Pronto Esse é o círculo Teu Certo Arquimenos Tá aí Pronto Mas então Abre espaço Pra alguma pessoa Ou criatura Entrar dentro Da sala Puxa só Puxa só ele Mais pra cá Não A intenção Nunca foi que Não entrasse Nem da sala Foi que não Entrava dentro Do círculo Puxa só ele Mais pra direita Aí Tá Não Puxa ele pra direita No caso Pronto Resolvidos Problemas De metagame Resolvida Puxa Puxa ele pra direita Aqui Luiz Por favor Só Pegar aqui No caso É isso Puxa ele Pra até Pegar esses quadrados Daqui Em vez de pegar Os quadrados Daqui Então seria aqui 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 Deixa Isso Aí É isso Aí Porque Aí Tá centralizado No aqui Menos Perfeito Então Esse é o Círculo De proteção Então Eu volto A perguntar Para os dois Dos outros Personagens Os personagens Vão entrar Aqui Pessoal Não Os demônios Podem entrar Na hora Que eles quiserem Não Dentro do círculo Mas dentro da sala Tem Não podia ter Entrada Então Falta de Compreensão Vocês vão entrar Ou vão esperar Vocês é que sabem Vinícius Não Eu vou Provavelmente Eu vou Ver Lá pra dentro Vou deixar Eles passarem O que você vai fazer O que você vai fazer Vinícius Ele vai esperar Lá também Ok Jogadores Passo pra vocês Então Agora Ok Arruma minhas cobras Para poder organizá-las Aqui Ô mestre Fala É Eu Vou usar A magia de cipar Para participar Esses portais Pode ser Ou Tipo Tenta Porque portal Tem que jogar algum dado Porque a magia de cipar Só de cipar Entendeu Joga a magia Deixa eu jogar aqui Pra você Nem toda O portal É uma magia Aracaf Ué Peraí Ah tá Tá misturada Com a magia sono Não Não Tá com a magia sono Misturada Que eu acabei de editar Eu editei por cima dela Nível 3 Enfim Mas tá aí Tá aí A descrição é certa Só esqueci de tirar O dano Gaste ela aí Já gastei Já tá aí Você consegue mexer Cabrel Tô mexendo Nessas duas Aqui de cima Assim Tá Peraí Que eu vou cober Colar Cuida delas Só um pouquinho Gente Tô pegando A imagem Das criaturas Ali Enquanto o aracaf Discipa Inca a dissipar Os portais O ministro lindo E pega seu machado Já Enganando o veneno De hípido Do pergutrax Tipo Pega o escudão Por algum Pusos lugares Pra colônia Esperando o bote Tá ligado E fica lá Ponto Vé Só me dei 30 segundos Aqui Pra ajeitar o mapa Gente Vocês começam A perceber Que a A sala Onde que vocês estão Começa A se fechar Tá ligado O Star Wars Quando vocês estão Quando eles estão Naquela cena Em que A sala Começa A fazer Aquele barulho E as paredes Começam A A se mexer Vocês começam A sentir Isso Na sala Qual a parede A parede Daqui E a parede Daqui Me diz uma coisa Pode falar Esse pedaço De pedra Maciça E gigante Que o Cito Tá em cima Ele começa A ser Como é que eu posso Explicar A parede Tá se apertando Né Então tudo Que tá ali Tá sendo Arrastado Pra frente Mas não Tava preso No chão Essa porra Sim Ele começa A ser destruído É só pegar O mapa E apertar Só que é mais difícil Entendeu Entendi Já passou Cinco rounds Acontece isso Ao ver de você Jogadores Eu acho Que essa porra É uma ilusão Tentar desacreditar Boa Boa ideia Aracaso Não é Mas vai que é Vai que Né Tô fazendo nada Mesmo Gostei da tua ideia Também tinha pensado Nisso É sabedoria Ou inteligência É sabedoria Então é isso aí Tirei 19 22 se eu tiver vantagem Cara Você percebe Que não é uma ilusão É Fazer o que Jogadores Vocês estão com ação livre Eu quero pegar As calcinhas As calcinhas Da sucubi E rematou o portal Pegar o que Mistolim As calcinhas Da sucubi Tem que falar comigo Caramba Ação é de vocês Jogadores Deixa eu ver se está Na câmera aqui A parede vai se fechando E é aquele barulhinho Quero saber Se é magia Faz um arcanismo aí Boa ideia Gostei Boa ideia Ó A partir de agora O jogador que estiver No escuro Vai receber dano Que é a parede Empurrando Não é dano Mas vai ter que se mexer Porque é a parede Que está se mexendo Tá Eu mandei o Citrin Enfiar o Strap Embaixo da parede Para travar a parede O que é o Strap? Aquelas coisinhas Pequenininhas? É O Strap Eles são É um prego São dois pregos Em forma de L Presos Um no outro Eles são De ferro fundido São soldados Um no outro Não entendi 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 Strap Arcamenos Você percebe Que Não é Uma magia Mas como você Fez o arcanismo Você sente Que O plano Que vocês estão Tá Tá se Contra A palavra certa É contraindo Sim Lembrei Tá O Arquemenos Tem consciência Que os Os planos Quando se contraem Expulsam Tudo que tem Dentro deles Quando um plano Se contraem Seria o estilo De um Big Bang Ele se fecha E tudo que está Nele Desaparece Esse conceito Todo mago Tem Não Não é No normal Na quinta edição Os planos Expulsam O que tem Dentro dele Cara Eu não estou Lembrado É A gente volta A gente volta Aonde a gente Estaria Entendeu É isso que acontece Quando por exemplo A magia Banimento Não Aqui não é magia Esquece Magia Tá num plano Não Mas Essa questão Do plano Quando o plano Tem a magia Do plano Que você abre E fecha Se o plano For sumir Tudo que está Dentro dele É jogado Para fora É consumido Mas entenda Que o conceito Magia Eu entendi O que você ia falar Eu li até Magia Do plano Aqui não é magia É o teste Vocês estão Num plano Uma realidade Num universo Fixo Ok Olha só Toda criatura Do plano primordial Ela é nativa Do plano primordial Quando você vai Para o outro plano Você passa Pelo plano astral E existe um cordão De prata Que liga Você Que pode buscar Isso Tanto que Quando você é banido Esse cordão de prata É o que te puxa de volta Isso Existe até Existe até A habilidade Dos gits Tal Com a tal Da espada de prata Silvia Cortar esse Plano de prata Fio de prata E não deixar você Voltar para o teu plano De origem É uma sacanagem Que os gits Anks fazem Com essa parada Aí Se você É banido Do Isso Se você É como Como você está Dentro do plano É o que está Te prendendo Ali dentro daquele plano Se o plano Não existe mais Esse fio de prata Te puxa de volta Para o teu plano Original A não ser que Esse fio de prata Seja rompido De algum modo O plano está se fechando É o que você Pode deduzir Do teu arcanismo Que eu posso Te explicar Como é Arcameno Você sente A energia Se contraindo A energia Acabando Um plano É uma existência Vermitrax Numa realidade Assim como Assim como Tem os sete planos A gente pode Devagar um monte Sobre teologia Ou sobre situações Mas aqui Nesse conceito O plano Se contrai Fecha E tudo que está nele Desaparece Não é uma magia É um plano É uma destruição De Dragon Ball Z Se quiseram imaginar Uma situação Assim Mas A parede Se fecha Ah Eu estou empurrando As cobras Pelo portal De baixo É Na hora que eu vejo O negócio está se fechando Então Eu nem Nem discípulo Magia Não tem jeito Parece que O plano está sendo Devorado Então Bora Isso Vamos descer aqui Vamos descer Todo mundo Devorado Tá Agora é uma coisa Muito importante Quem é o primeiro As cobras Elas já estavam saindo Enquanto vocês estavam Conversando sobre isso As cobras já estavam saindo Tanto que Só tem duas Aqui As cobras Tá Eu mesmo E quem é o segundo Daí Só para eu Poder passar O seu ponto O mapa Você vai mandar Você mudou o Guts Ele estava falando Que é ele Eu estou ajeitando Você mandou Todas as suas cobras Na frente Né Gabriel Isso Vai todas as cobras Na frente Vai sim Perfeito E quem é o primeiro É o Guts Isso Guts Ah eu mutei ele Por isso que eu não vi mais ele Que pena Quem é o segundo Vai Mistolim Outro tanque Mistolim é o segundo O Guts é o primeiro Estou te ouvindo agora Guts Desculpa Sim Sim o Guts vai na frente E quem é o terceiro Eu acho que sou eu Né O terceiro Vai Vermitrax O plano se fecha Com o arco O citri está no meu ombro Tá Para a gente atravessar junto E o Aracaf é o último O Akimenos vai querer ficar por último O Akimenos quer embora daqui Se o Akimenos fica meio em dúvida O Aracaf vai na frente Se não ele fica por último O Akimenos vai depois o Vermitrax E depois o bruxinho mais novo Ok jogadores Bem nessa hora Bem nessa hora Quando vocês entram Entram Finalmente chegamos ao Bem chegamos Uau Nossa Da flore mágica ao inferno Duas observações Quando vocês saigas Você tem até um ataque De oportunidade Quando você sai Nessa criatura Na tua frente Ela ocupa Ela ocupa Só um quadrado Só um quadrado Né E que vocês ouvem Aquele grito Ai quando você ouve Esse grito Tu olha Ver as cobrinhas Do arco Elas foram na frente Deixa eu ver Se a câmera está filmando Como elas foram na frente Elas entraram em combate Com o diabo Aqui na frente Tinha até outros diabos Ali também E só um São oito delas Jogue um D6 Ai Para saber quantos sobreviveram Então Ele vai matar todas Sem elas atacarem Não Eu vou fazer um metagame Para ele não perder Tempo Jogue um D6 São cinco cobrinhas Então cinco cobrinhas sobreviveram Guts Quando você sai do portal Tu vê essa criatura Tu vai fazer alguma coisa? Carai O Guts Ainda está com raiva Dos demônios O cara Se vê nesse coliseu Destruído Ele vai para cima Então vai Trocamos a música Se fodeu Guts Você tinha um ataque surpresa Você errou Quem é o segundo Pode entrar na arena Quando você erra A criatura voa Eu não posso usar outro ataque não? Não Você teve um ataque surpresa Ah Só um ataque surpresa Luiz Só cola minhas cobras No mapa Só tem duas Sim Já vou colar Você vê que subiu Falha crítica Sério Tony? Não vi Sério Tony? Não vi Opa Hã? Joga falha crítica Vale que eu tenho contra-ataque Aí Guts Opa Opa Rola aí Estorim Você vê o Guts atacando Tirou 77 Puta Uma arma quebra Nossa mano Guts Você atacou E atuaram Quebrou Mistrolin Você está entrando Na zona de combate Quando tu entra Tu vê o Guts atacando Um demônio Que erra E ele começa a voar Para o alto E bater as asas Como ele entra 36 metros Ne Caras Acorda Caralho Eu tenho a minha ação Eu tenho a minha ação Tem Como a minha ação Eu vejo a espada do jeito escambando Eu volto no rápido No estilo De lá puxo No espada E eu vou jogar algo Por outros Quantas armas Você tem Nessa Aia velho Eu posso te fazer uma pergunta Já chego lá Pode Aracaf Não Aracaf não Eu tenho uma espada maior Uma espada grande Uma espada grande Uma espada curta Curta Uma espada Eu tenho uma Dag Pegando a Cap Também Além da minha rapida Você passou Mas o Mistolin Está cheio de coisas Que não vai Conseguir carregar Facilmente Mistolin Quem é o próximo Você que menos Não Foi Vermitrax Depois do Mistolin Eu Mestres Podem jogar a iniciativa Dos seus personagens Que vocês agem No último turno Vai Vermitrax Deixei tudo Eu cheguei Chegou Você está vendo Tudo isso aí Quem é aquele boneco Sentar ali No trono Calma lá Eu vou explicar Mas se você Está vendo Chegou agora É isso que você vai Se concentrar Não tem ninguém Chegando perto da gente Por enquanto Eu vou dar uma olhada Nos arredores Esse é o que O Dmitry O Aranes Essa galera Toda aí Eles estão Dentro do Eu quero dar uma olhada No ambiente Vê o que está rolando O que que você Quando você sai Tu vê esses pilares Esses pilares Tem 8 metros De altura E eles estão Sendo circulados Por uma chama De fogo Certo Consigo ver Esse daqui Tem gente Ali em cima Tem Você vê que tem pessoas Ali em cima Essa chama Ela vai De cima Abaixo Ou é só em volta Fica só em volta No topo Onde tem Você consegue perceber Que tem uma Silhueta De uma pessoa Entendi E agora Eu quero que vocês entendam Que todo mundo Começa a gritar Aaaaaaah Você vê aquele Ovo Aquele uivo De criaturas Você percebe Várias coisas Estranhas No extremidade Desde criaturas Diferentes A lugares Que só tem Uma criatura A várias Situações De outras criaturas Sozinhas Em alguns lugares E você percebe Lá no outro lado Da arena Outros Dois demônios Eles ocupam Quatro quadrados Mestres Outros dois demônios No outro lado Da arena E só eu grito Deles Aaaaaaah Você já vai ouvir Eles falando Você e Arquimeno É a próxima Arquimeno Arquimeno Entra em seguida Meio que menos Ele vê ali As cobrinhas dele Veio algumas Já mortas Posicionando elas Por aqui Assim Ele primeiro Comanda as cobras Na ação dele Ele se movimenta Com essa parte De cima Observa toda Putaria com demônio Arquimeno Odeia demônio Então ele está Pouco se fudendo Para essa demoniada Toda Ele nem entende O que ele está Fazendo aí Como ele veio Parar nisso Depois de estar Na torre De repente Está no inferno Sei lá Que diário Lugares Ele está confuso Tem um arão Esmagado Do outro lado Do mapa E ele sabe O que é um Goristro E o que é um Balor E ele sabe Que ele vai morrer Se ele tentar Enfrentar Qualquer um Desses dois Estão aqui Menos Simplesmente Ali Odiando Aracaf Não consigo mexer Meu personagem Meu totem No caso Que esse é um Totem antigo Mas é quase isso Eu estou Do lado do Vermitrax Olhando tudo em volta Desculpa Não está mesmo De demônio E Aracaf Láutrim Isso Que nem o outro Só que aqui Você tinha pedido Para mudar meu nome Para ficar melhor Nos negócios Então eu só deixei Aracaf Aracaf Ok Deu E assim Eu vejo um monte De demônio lá Então Não adianta Fazer alguma coisa Contra algum deles Porque eu sei Que todo mundo Vai atacar Eu consigo ver Esse camarote Aqui Onde está Consegue Eu consigo reconhecer Então as rucubus lá Conhece Reconhece Ok Não Beleza Só isso E eu estou indo Parado Esperando Qualquer coisa Qualquer coisa E bem nessa hora Eu peço Para Que jogador Dimitrio Explique O que você está fazendo Como é que você Vem parar Rapidinho E aí Aramista Explique como é que você veio parar Que foi o destino de todos vocês Devem estar mutado Devem estar mutado Então eu vou para quem está ouvido Como é que você veio parar Bom Quando eu estava voltando Do castelo Do castelo Raven Eu estava indo Direto para Bandir Eu passei em Bandir Fiz algumas compras Descansei E os deuses E os deuses Deram um estral Na minha cabeça E tomaram conta Do meu corpo E começaram a correr Para o meio De um lugar Que eu não crescia Eu só sentia Essa vontade Infinita De correr Para esse lugar Mas eu não sabia O que que era E Quando eu encontrei Esse lugar Era um Era um lugar Era um Círculo Uma esfera Que distorcia O espaço E o tempo E parecia Que milhões de vozes Na minha cabeça Me dava Que era lá Que eu precisava ir Que lá Era algum lugar Que Que era do meu interesse E E eram os deuses Que estavam falando comigo Eu já sabia Isso eu sabia Aí Eu entrei E aparecia Esse lugar aqui Perfeito E eu passo a bola Agora para os dois Monstros que estão ali Mestre Tony O que o seu personagem Faz? Ele fala alguma coisa? Não cara Ele só resmunga Ele foi O principal objetivo Dele É Basicamente O poder E Ele não Fala Abissal No caso Então A linguagem Que ele fala Poucas pessoas Vão entender Na verdade Dali Todos não vão entender Mas do pessoal Ninguém vai entender E Não cara Ele não Só resmunga E Dá uns gritos De vez em quando E agora Ficou bem bravo Agora ele começou A ver Que começou a chegar O pessoal Que ele está interessado Que contaram Uma história Meio confusa Para ele Então ele está Buscando entender Essa história E E Agora ele começou A se abaixar E tomar Posição de ataque E você E você Marcos Você Marcos Tem alguém do grupo Que fala Abissal? Boa pergunta Meu gente Tem 3 Não 2 Abissal é 2 Infernal é 3 Vocês veem a criatura Enorme bateu as asas E ela fala Criaturas fracas E insignificantes Mostrem o seu poder Para mim Nessa hora Uma das torres Começa a pegar fogo E se ouve um grito O cara Começa a pegar fogo No outro Não é players Não sei Moraleu E aí A gente fecha A aventura de hoje E o próximo episódio Episódio 10 Episódio final Da torre mágica É a torre mágica Episódio final Episódio final Eu vou ver Saber o nosso lançamento Aqui Ah Espelado É que você não é RPG Com o outro aí Deixe seu like Deixe seu like E acompanha Essa emocionante aventura Pessoal Saindo Saindo Daquele quarto Maldito Exo 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 Exo